Música Bem, conforme expliquei a Taveldi sobre instrumentos do atuque aqui falámos das palmas, do peito e das caras isso, nessa prática, as batutereiras verificavam que com as mãos ou com as mãos não saia que eles são assim desejáveis no peito também deu muito tempo e nas caras também, ficavam as caras assim agonidas daí houve uma evolução, tiveram curiosidade e criatividade de evoluir para ter outro tipo de ajuda instrumental e tentávamos para que tenham um som que coelhuna com o ritmo da música Então, arranjámos os tracos que é a primeira que eu conheço já do meu tempo desde que eu vejo a lavoura na do Atuque sempre que tenha um prato com a medida externa vai tocar o atuque agora eu faço a rede, eu gosto de usar, sempre que ele tem muito cántico porque esse é muito antigo porque ele é minha avó e depois então, passaram a lavoura tocou no saco de prato que dá mais som porque assim no trato não tem som nenhum pôr no saco de plástico para dar mais som porque só trapo fica muito, o som muito baixo então pôr no saco para dar mais som depois, agora começámos a inventar napa já começa a fazer a napa assim nessa posição e depois a gente vai ter assim na perna já começa com napa assim é o som mais mais alto vai estamos a ver a evolução dos instrumentos em que começou a colar os palmas e o peito o ritmo também tem de ser o mesmo ritmo que a alma se aberta nas pernas também ou este ou então vai juntar os dois ritmos para dar o ritmo para dar o ritmo apropriá-los para o batido no entanto com a evolução nos trapos com o plástico porque o plástico dá um som perfeito só que era incómodo porque fugia da perna assim no caso de bater que gera a perna então evoluiu-se com o material que nós temos extinto que é a napa ainda é feito a mão e trazido a mão por último apareceu agora com a evolução a txareta mesmo mais moderno que já é feito com a napa trazido a máquina com o fecho para abrir e fechar por exemplo abre enche e isso pode cozer tudo e depois até pode se personalizar cada um e depois abrir encher e depois pôr as coisas dentro abrir e encher e depois abrir e tirar as coisas uma batera se quiser pode pôr no dia que vai ao ativo encher a sua txareta e levar depois se quiser pode tirar as coisas dentro e guardar assim já pode dobrar e há essas evoluções por parte e aí pode-se fazer em várias cores conforme ao grupo porque agora com a evolução às vezes há grupos que fazem direta de acordo com a cor o nome ou o tipo a simples pegar a água e aí e aí e aí e aí a e aí a e aí a e aí Legenda Adriana Zanotto